Olá, o Dia Internacional da Mulher, esta quinta-feira, 8 de março, será de tempo bom na região. O sol deve aparecer entre nuvens e a temperatura não deve passar dos 30 graus por aqui. No Vale dos Sinos, o sol predomina entre nuvens. A temperatura varia entre 16 e 29 graus. O tempo também fica parcialmente nublado no Vale do Paranhana. As marcas oscilam entre 16 e 27 graus. O Vale do Caí segue com sol entre nuvens ao longo do dia. Os termômetros variam entre 15 e 27. O tempo fica firme também na região das Hortências, onde a temperatura será mais baixa. A mínima será de 11 na madrugada e a máxima de apenas 25 graus à tarde. Não há risco de chuva no litoral norte nesta quinta-feira. O dia começa com 21 graus e a tarde pode chegar aos 30. O dia também será de sol entre nuvens no Vale do Gravataí. A mínima será de 18 e a máxima de 28 graus. Tenha uma ótima quinta-feira. Até mais!